Música Música A gente bota pra samba na hora Minha gang tem sauce Tem sauce Tem clipe Tem drag Ok Minha gang tem sauce Tem drink Tem swag Tão vem Tão vem Mata ai caralho Solta ai caralho Má bagulho é doido você ta ligado que eu vou ser bombeira Malagueta comeu feijão estragado e agora ta com caganeira O bagulho é doido meu mano Você vai ficar roxo Puta que pariu malagueta Tu veio pra batalha com o cu frouxo Papo é reto meu mano Sabe o que eu faço na improvisação É por isso meu parceiro que seu apelido lá na favela é caga-litrão Bagulhado do meu mano E eu faço freestyle Puta que pariu, mano, cê tá cagando igual o tronco de árvore Mas eu tava com o diarreia que cê falou Acho que você tá nervoso Quando tu caga fica igual a canoa no vase Pra descer parece cocô teimoso Aí, vai se fuder Vou ter que gastar Mano, você começou Agora eu vou ter que ir terminar Ou exterminar Cê tá gastando, mas tá em cima do tatame Tu não tem o cu frouxo, tu tem o cu torto Teu cu igual o cara com derrame Aí Tá brincando? O teu cu é torto com derrame Tá dançando o passinho do romano? Para de caô, meu mano Sabe que eu vou improvisando O seu cu que é torto igual coluna de pedreiro De 60 anos Papo é reto, meu mano Tá ligado que eu vou na fé Na sua casa é igual culinária indiana A sua mãe corta a carne com o dedo do pé Ah, tu quer me gastar? Mas eu vou rimar assim E o teu cu que é assim Todo torto parece a terberola do sapato do Aladim Aí Tá falando da minha mãe Na sua eu não falo nada Eu vou falar é do teu pai Passar a mulher bonita e ele Ola na minha calçada Tá ligado meu parceiro? Não é sapato do Aladim Você que coloca esse sapato feio pra caralho O nome é Matabarata no cantinho Bagulhador do meu parceiro na moral Ah Sabe que causa revolta Quando você caga a água vai no seu cu Dá um beijinho e depois volta Ah, tu tá brincando Mas você tá rimando e tá sorrindo Quando você caga a água dá beijinho no teu cu Sai pela boca Por isso rima com o Spino Aí Pequenino Tu é cuzão Eu sei que disso você gosta Por isso que tu é magro Parece até com cano de passa bosta Nada a ver meu mano tá ligado Ah Sabe que agora tu não reclama Você rima com o Spino Tu tá cuspindo bala Colocou a boca na artilharia americana Lá perto meu parceiro na moral Vem comigo no improvisado Você falou que queria ser da marinha O seu pai quase te matou afogado Ah, meu pai quase me matou afogado Você tá brincando Essa é minha esperança E teu pai te foi devorado por um tubarão Que ele descansa em pança Vai tomar no cu Sou guerreiro Tu parece o filho da dona Florinda Teu pai é marinheiro Trapa do Kiko Muito barulho pro primeiro round, rapaziada Trapa do Kiko Semifinal tá rolando, rapaziada PQ e Malagueta Barulho, quem gostou mais da rima do MC Malagueta? Diferentemente Vão pra cima e muito barulho para MC PQ, hein? Teste modo, 1x0 Malagueta que terminou, começa Lembrando que na barra do Kiko É pra você ir de carros de beberragem É pra você ir de carros de ar no calor carioca Eu vou começar aí sem puxar grito aí, foda-se Não vai não Já que o beat é sério Brincadeira Maltito Tem puxa grito Aí, tudo, tudo, tudo vai, tudo vem Menos o teu pati foi, mas ele não levou ninguém Tua família ficou em casa, ele largou o neném Largou você, tu tá comendo pão com a cem Tá achando que é bom, pode crer, essa é a parada Tá pensando que é pão com a cem Carne não, é a cem nada Aí, tá brincando, tu é suicida Teu pai que é pedreiro, vai pra igreja e fala Jesus vai fazer uma obra na tua vida E esse é o desenrolo, ele levou uma colher de pedreiro e falou Aí Jesus, só falta o tijolo Tá ligado meu mano, sabe o que eu vou dizendo? O pastor fala, Deus faz a obra Seu pai chega e fala, eu que tô fazendo Tá ligado que essa é a proposta Meio dia, é o sol do caralho Seu pai carregando um saco de cimento nas costas Aí, isso é foda mesmo, deve ser uma sentença Mas o teu pai pisa na igreja, o pastor Eu sinto um demônio em nossa presença Aí, aí me embraza Caralho, eu nunca mais volto nisso Nessa porra, eu vou pra casa Tá ligado meu mano, sabe que eu rimo até segunda Televisão nessa casa é as entidades que sua mãe vê quando tá na macumba Esse é o vocabulário Não é armário, mas tem um mostro atrás do seu armário Caralho, você quer me dizer? Televisão nessa casa é um papelão E dois ratos que seu pai bota pra correr Aí, vai se fuder, você não repele Ele bota um gato também, olha lá filho Tô assistindo Tom Jerry Ah, para de caô que tu tava na treta do Martins Seu pai pisa em dois ratos e fala que tá andando de patins Tá ligado que essa é receio Chinelo pra você é uma tábua de carne partida no meio Rapaziada, segundo round da semifinal As palmas já vem na continuação Você que sabe MC É, eu achei que teve uma boa galera mais concentrada aqui né E a gente tem toda a praça pra levar em consideração E se for, vai ser Vocês vão votar, certo? Conto com a votação de todo mundo Essa energia é na hora de votar rapaziada Esse é o respeito ao trabalho dos menor Por favor, vamos fazer grito Vamos levantar a mão Barulho para MC Pequê Mão pra cima e barulho para Malagueta Pra confirmar É mão pra cima e barulho Geral que tá na praça, não só a frente não A gente olha os cantos também Vamos colaborar Mão pra cima e barulho Malagueta Mão pra cima e barulho Pequê Malagueta, vamos que vamos Uuuuuh